Como vocês devem saber, eu uso muito o smartphone da Xiaomi aqui no canal e muitas pessoas me perguntam quais são as funções que eu mais utilizo nos meus smartphones da Xiaomi, como o Redmi Note 9, 9S, Redmi Note 8 e afins. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para te mostrar todas as funcionalidades que eu faço no meu aparelho da Xiaomi para deixar ele rodando da forma que eu mais gosto e que me dá mais produtividade e deixa um smartphone mais rápido ainda e também trazer as funcionalidades que eu acho indispensáveis no sistema da Xiaomi. E logo depois da vinheta eu vou te contar um pouco mais sobre elas. Caso você não me conhece, meu nome é Luan e eu trago conteúdo de tecnologia aqui no canal desde smartphones, teclado, mouse, computador, caixa de som e muitas outras coisas. Então se você gostar do conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação que fica logo aqui embaixo para você não perder nenhum vídeo novo e caso você está afim de comprar um smartphone da Xiaomi, eu vou deixar o link na descrição aqui para você e também do grupo do WhatsApp de ofertas, tá? Se você quiser aproveitar, dar uma economizada, o link está na descrição, tem tanto no WhatsApp quanto no Telegram, então não tem desculpa para você não entrar lá, belezinha? Agora sem mais delongas, vamos ali para a bancada que eu vou te mostrar todas as funções, tudo que eu utilizo no meu smartphone da Xiaomi. Vamos lá então galera, eu vou te mostrar as melhores coisas que eu curto utilizar aqui na minha i11 que eu não deixo de usar no meu dia a dia, que são funções muito bacanas que me ajudam muito na minha produtividade durante o meu dia, tá? Vamos começar pela mais simples, tá? Que é tirar print aqui na minha i11. Não sei se você já conhece, mas você não precisa ficar apertando o botão na minha i11 para você tirar print, tá? A única coisa que você tem que fazer é isso aqui, ó, três dedinhos para baixo, já era, tirou print. Caso você esteja em um aplicativo que dá para estender, por exemplo, você está aqui no Instagram, ó, Instagram, três dedinhos, pronto, dá para você estender aqui. Não deu no meu Instagram aqui, não sei porquê, mas dá para você estender em vários aplicativos aqui tranquilamente. Três dedos, ó, simplesinho, muito rápido. Em vez de você ficar aqui, ó, apertando o botão para cima e para baixo para tirar print, você chega aqui, ó, três dedinhos, já era. Caso você não esteja com essa função habilitada, eu acho muito difícil não estar, tá? Você pode vir aqui nas configurações adicionais, se eu não me engano, tá? E aqui em configurações adicionais tem botões de atalho, se eu não me engano, tá bom? Aqui em botões de atalho tem aqui, ó, capturar tela. Aqui em capturar tela vai ter aqui, ó, você pode escolher o que você faz. Três vezes para baixo, pressionar e segurar o botão início. Segurar o botão de menu. Então você pode fazer isso aqui, ó, substituir e segura esse botão aqui, ó, aí ele vai tirar a print para você. Eu curto os três dedos porque já veio por padrão, mas você pode até mesmo alternar a opção aqui caso você tenha vontade, tá? Tem como você fazer várias outras opções de atalho aqui caso você queira, mas essa aqui é a que eu mais utilizo, que é muito rápido, galera. Tipo, o pessoal que vem com outro smartphone para a gente tirar a print tem que ficar descobrindo o botão aqui, é complicado, você chega aqui, ó, três dedinhos, já era. Vamos então para a próxima coisa que eu mais utilizo no meu smartphone como a minha i11, tá? Isso daqui ajuda muito eu porque às vezes eu estou com um aplicativo aí que está fechando, eu estou precisando receber notificação, está meio bugado. O que dá para fazer? Dá para a gente bloquear o aplicativo na memória. Isso é o significo o quê? Você vai vir aqui, ó, nessa partezinha aqui do seu smartphone, e aí, por exemplo, você não quer que o WhatsApp feche. Está aqui o meu WhatsApp, você não quer que ele feche, você segura nele, ele vai aparecer essas três opçõezinhas aqui, ó. Esse daqui é o cadeado para você bloquear ele, que eu vou utilizar agora, configurações do aplicativo e tela dividida para caso você queira dividir ele em dois, tá bom? Aqui eu vou fazer isso, ó, dá uma olhadinha no nome aqui, ó, WhatsApp. Deixa eu ver o foco aqui, não está pegando. Fica um cadeadinho do lado do nome, está vendo? Então esse cadeadinho aqui do lado do nome, ó, ele aparece para você, significando que já está travado o aplicativo. Então, por exemplo, se eu vier aqui e fechar todos os aplicativos, ó, o WhatsApp, ele vai continuar aberto ali, tá? E o meu Spotify eu também deixo aberto para não ter problema de fechar a minha música enquanto eu estou ouvindo ela. Isso é muito útil, principalmente caso você use um smartphone com um smartwatch, tá? Tipo o meu aqui, ó, eu uso muito para mim bloquear o Galaxy Wearables, tá? Eu uso na configuração e quando ele está aberto eu também faço isso. Isso ajuda a não desconectar o meu smartwatch diretamente do meu smartphone, porque vocês sabem, né, quando não é da mesma marca, não tem uma compatibilidade legal. Isso ajuda em vários quesitos para quem está querendo que o seu aplicativo não feche sozinho. A próxima coisa que eu mais utilizo no meu smartphone é a limpeza profunda. Por quê? Porque a limpeza profunda, ela me ajuda a achar os aplicativos que estão consumindo memória sem eu saber. Não quer dizer que eu vou lá, vou limpar e vai apagar tudo. Não é isso, eu uso ele para me ajudar a auxiliar, a encontrar o problema. O que eu faço? Eu entro aqui na segurança, ó, segurança, tá? Aqui na segurança você vai entrar aqui em limpeza, tá? Limpeza profunda. Abrindo ela, você vai ver que ele abre muitas opções aqui, muitas mesmo. Aí o que você vai fazer? Por exemplo, aqui tem arquivos grandes, tá vendo? Deixa eu carregar aqui que tem propaganda para o meio também. Aqui tem arquivos grandes, tá vendo? Que está dando 8.96 GB. Você vai abrir ele e ele vai te ordenar do maior para o menor. Então você pode vir aqui vendo qual que você quer apagar, ó. Esse e-transfer aqui, ó, por exemplo, eu nem sabia que tinha aqui. Eu baixei ele e não estou utilizando mais. Só vim aqui e excluir, ok, tá? 450 MB, quase meio GB, usado aleatoriamente aqui. Temos o Media Kit, em arquivo Photoshop que eu nem estou utilizando. Tem vários arquivos aqui, ó, e você vai descendo e vai diminuindo o tamanho. Então você pode vir aqui e verificar quais arquivos estão consumindo mais a sua memória interna para você vir e liberar ele sem você apagar sem querer, né? Porque se você apagar sem querer, lascou. E aqui você pode vir até em vídeos, tá? Em vídeo ele vai te mostrar também por tamanho, ó. 1,5 GB, 1,5 GB, 1 GB e vai diminuindo. Você pode verificar quais são os vídeos que você não quer e pode vir aqui e apagar, tá? Você pode ver na pasta também e abrir ele para você ver qual o vídeo que é para não apagar sem querer o vídeo errado, né? Imagina, você apaga o errado aí, lascou mesmo. E aqui você tem como excluir aplicativos que você baixa. Por exemplo, aqui eu tenho uma Google Câmera, Spotify, Lightroom e outras coisas aqui. Então você pode vir aqui e selecionar eles e apagar. Eu vou até apagar todos aqui. Tem os instalados e não instalados e ok, prontinho. Já está apagado e pronto. Já libera um espaço a mais no seu smartphone. Em foto eu não recomendo, mas você consegue também apagar elas, tá? Você pode vir em fotos aqui, ó. Ele vai te falar quais fotos são acidentais, duplicadas, baixa ou alta exposição e capturas de tela. Porque captura de tela normalmente a gente não utiliza sempre, né? Então você pode vir e apagar aqui e selecionar qual que você quer. E o legal é que ele te dá a base de tamanho de cada um, tá? Fotos duplicados é o que mais tem, né? 1.44 GB. Ah, e eu esqueci também de falar antes de ir pra outra, né? Temos aplicativos também, ó. Você pode vir aqui, ó. Apps. O anúncio tinha meio que escondido ele. E vim aqui ver qual que você usa. Ele te mostra até quando que você usou os aplicativos. Quanto mais no final é o que você mais usa. Então aqui, ó. TikTok sem uso. Teclado sem uso. Sendo que eu uso toda hora, né? Tá meio zoado. Ami, Duo, Watch. Coisas que, assim, são secundárias, né? Então você pode verificar também aplicativos. E uma coisa chata é esse anúncio aqui, ó. Pra você desativar ele, você vem aqui, ó. Que no final, ó. Receber recomendações, você desativa ele. Que aí ele vai sair daqui, ó. Você volta e entra novamente. Já não vai ter mais anúncio aqui pra encher o seu saco na limpeza profunda. E vai te ajudar bastante aqui no seu sistema operacional. A próxima coisa que eu mais utilizo no meu smartphone é o Mi Music, tá? Esse música aqui. Eu abro ele aqui e eu utilizo muito ele pra ouvir música do YouTube. Sem ter que ficar pagando aquele YouTube Premium, tá? O que que eu faço aqui, ó? Eu não quero esse tema escuro, tá? Você vem aqui, ó. Em assistir aqui na parte de baixo. Você pode fazer o login com a sua conta ou não. Fica a sua escolha. E aqui você procura a música que você quer. Vou procurar, por exemplo, música sem direito aos autorais aqui pra não dar problema. Você vai vir e vai escolher a música aqui que você quer. E ela vai tá rodando aqui, ó. Ele demora um pouco mais que o YouTube mesmo, tá? Ó. Tocando a música, normalmente, tá? Você pode vir aqui, minimizar, continuar usando o seu celular. Ou pode mesmo desligar a sua tela e continuar ouvindo a sua música tranquilamente, galera. Isso é muito bacana. E a Xiaomi acertou em cheio com esse aplicativo da Mi Music, tá? Eu vi muitas pessoas falando que não tem essa função em todos os smartphones. Isso é verdade. A Xiaomi só tá trazendo os mais novos. Provavelmente, com novas atualizações, a Xiaomi traga em smartphones um pouco mais antigos, como o Redmi Note 8, 7, 6 Pro e assim por diante. A próxima dica que eu utilizo no meu smartphone é o tamanho dos ícones, tá? A Xiaomi, normalmente, ela traz os ícones dessa forma aqui, ó. Desse jeito aqui. Ele, digamos que ocupa muito espaço e não tem muita produtividade, né? Fica muito grande. Eu costumo vir aqui e ativar esta opção aqui, ó. 5 por 6. Ajuda muito a caber mais ícones na área. E você pode também trocar nas configurações aqui, ó. Você pode vir em configurações adicionais, tá? Se eu não me engano. E aqui em configurações adicionais, você vem em acessibilidade. E aqui você vem em tamanho da exibição. E aqui você pode trocar o tamanho que você quer. Você pode deixar até um pouquinho menor pra caber mais coisas aqui e ficar mais produtivo ainda seu aparelho mostrando tudo na sua tela diretamente na home screen. E a última coisa que eu utilizo no meu smartphone da Xiaomi é o limitador de dados, tá? Eu não tô utilizando agora porque eu troquei recentemente de aparelho, mas eu tenho que configurar ele aqui de novo, tá? Isso me ajuda muito a eu não perder dados à toa. Você entra em cartão sim aqui, ó. Você vem em definir plano de dados, tá? E aqui em plano de dados, ele vai falar que tá desconhecido. Você vem aqui e configura. Aí você vem aqui, ó. Limite de uso. Aqui você vai escolher quanto que é o seu plano. Meu plano é de 6GB, tá? Então eu vou pôr 5.8 pra não ficar sem internet, né? E aqui alterar. Aqui o que ele faz quando o dados terminar ali, chegar a 5.8? Ele vai me mostrar um alerta ou vai me mostrar um alerta e desativar? Quero que ele só me mostre um alerta, não precisa desativar, não. E aqui nível de alerta do limite de dados, 80%, tá? É o nível que ele vai te avisar. Aqui seria legal você deixar ativado o alerta e desativar dados móveis pra caso fica baixando alguma coisa e você não percebe que vibrou no bolso a notificação de limite, tá? Aí ele vai conseguir uma baixando e acabou a sua internet. Eu aconselho deixar desativar dados móveis, tá? E aqui a data que você coloca crédito. Por exemplo, eu acho que é dia 10, se eu não me engano, mas depois eu vou confirmar certinho. Mas você coloca dia 10 aqui e todo dia 10 ele reinicia os seus dados. E aqui você pode, apareceu mais opções aqui, você pode mudar agora. Você pode inserir um limite, tá? De uso, eu vou pôr 5.9, caso ultrapasse. E o alerta de uso de dados aqui, onde você pode ver o tamanho aqui, ó. Ele te dá algumas opções pra você, tá? E dá pra você fazer isso também aqui, ó, no hotspot, caso você compartilhe sua internet. Hotspot, limite de dados únicos, ativa ele aqui e escolhe quanto a pessoa pode usar do seu plano. E quando ela exceder o seu plano, você vem aqui, ó, desativar e notificar. Ela desativa o hotspot e notifica pra você não perder internet à toa aí emprestando pros seus amigos. E essas foram as melhores coisas que eu utilizo no meu smartphone da Xiaomi, que são indispensáveis pra mim e que não me fazem sair da MIUI 11 de modo algum. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo que sai aqui sobre a MIUI 11, sobre o smartphone, caixa de som e muito mais. E caso você não tenha um smartphone da Xiaomi e tá afim de comprar um, link na descrição com o melhor preço do Brasil e frete muito rápido. E caso você queira tá economizando, tem link na descrição também do grupo de ofertas aqui do canal, beleza? Tanto no WhatsApp e no Telegram, belezinha? Muito obrigado por ter assistido e eu espero ter te ajudado. Tchau! 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 Tchau, tchau.